Só para vocês terem ideia, o Brasil já é o segundo país a receber investimento eterno esse ano. O Brasil já teve a economia crescendo acima daquilo que os especialistas previu. A massa salarial cresceu 7,8%, é maior crescimento desde o plano real. O salário mínimo já aumentou duas vezes acima da inflação. A massa salarial, 87% dos acordos salariais foram feitos acima da inflação, enquanto há pouco tempo atrás os trabalhadores nem recebiam inflação. Nós voltamos a investir na educação com muito peso. Anunciamos mais 100 institutos federais nesse país e eu quero ver se até o final do meu mandato a gente chega a mil institutos para que a gente dê de vez um pagamento a dívida que esse país tem com os seus jovens, com os seus adolescentes na questão da educação. Esse país criou agora a escola de tempo integral. Nós temos o compromisso de até o final do meu mandato colocar mais 4 milhões de jovens em escola de tempo integral. Agora esse primeiro ano vai ser 1 milhão e 200 milhão e 300 mil crianças. Nós agora criamos o ensino médio. Nós descobrimos no ano passado que 480 mil meninos e meninas desistiram da escola porque tinha que trabalhar em casa e ajudar a família. Nós resolvemos criar uma bolsa, uma bolsa, uma poupança que vai nos custar de investimentos 7 bilhões de reais. Cada menino no ensino, nós pegamos um paradigma que é o Bolsa Família. Cada criança pobre vai receber 200 reais por mês durante 10 meses. No final do ano, se ele tiver 80% de comparecimento na escola e ele passar de ano, ele vai ter mais mil. Então, 10 de 200 são 2 mil, mas um de mil dá 3 mil no ano. Ele vai receber no ano seguinte e vai receber no terceiro ano. Quando ele terminar, ele vai ter 9 mil reais na poupança dele para ele não ter que desistir do ensino. Muita gente diz, ah, porque ele está gastando dinheiro. Não, eu estou gastando dinheiro se eu estivesse cuidando de cadeia, se eu estivesse cuidando de tirar jovens do narcotráfico, de envolver que crianças estivessem ligadas ao crime organizado. Ou seja, investir em educação é a coisa mais barata, a coisa mais decente e a coisa mais digna que um governo pode fazer é investir na educação. Investir na educação é dar oportunidade para todo mundo. E quando a gente vem inaugurar uma fábrica dessa, a gente fala, por que o Brasil não pode ser exportador desse material? Por que o Brasil tem que ficar dependente de alguma coisa? Por que o Brasil não pode investir mais? Investir em pesquisa? Investir em ciência e tecnologia? Investir nos estudantes? Investir na universidade? Ou seja, isso é o mínimo que a gente tem que fazer. E por isso eu queria dizer para vocês, eu tenho mais 2 anos e 9 meses de mandato. Fiquem certos de que a gente vai fazer nesses 2 anos e 9 meses aquilo que não foi feito nos últimos 6 anos nesse país, depois do impeachment da Dilma e depois dessa tranqueira que vocês sabem quem é, que eu não pretendo falar. Agora, vocês precisam ajudar, porque esse país não pode ficar subordinado à fábrica de mentira, à fábrica de fake news, à fábrica de ódio. É importante que vocês estejam dispostos a, inclusive, cuidar dos filhos de vocês, para não permitir que as meninas e os meninos desse país sejam vítimas de uma quantidade de insinuações, de mentiras, de leviandades, de acusações, de coisas que não tem pé nem cabeça. E são vocês que têm que cuidar, não é o presidente da República. Esse país não será o que o Lula quiser. Esse país não será o que a nossa governadora quiser. Esse país será o que vocês quiserem. Então, levante a cabeça e participe da construção do futuro do país de vocês. Um abraço, parabéns, Nízia, parabéns com o Pedro da Saúde e até outro dia, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.